Vale do Aço, onde a Polícia Militar de Meio Ambiente descobriu uma carvoaria ilegal na área rural de Santana do Paraíso. Aproximadamente um hectare e meio de vegetação nativa foi desmatada e no local tinham dois fornos para a produção de carvão vegetal que estavam, inclusive, no momento da fiscalização, em funcionamento. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse caso. Miguel, boa noite para você. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que nos acompanham por esta edição do MG Record. Olha só, de acordo com informações da Polícia Militar Ambiental, essa carvoaria ilegal funcionava pelo menos seis meses, mas os militares foram ao local por meio de uma denúncia anônima. Segundo a corporação, a área de vegetação nativa do bioma da Mata Atlântica para produção ilegal de carvão. Porém, quando os militares chegaram neste espaço, o suspeito não estava lá. Segundo a PM Ambiental, no local foram encontrados o veículo do suspeito juntamente com uma carretinha que estava carregada com sacos de carvão vegetal nativo. E ainda foram apreendidas armas de fogo e uma motosserra. O suspeito já havia sido autuado administrativamente outras vezes pelo crime de desmate de vegetação. Mesmo não encontrado, o homem foi multado em quase 197 mil reais. Agora há pouco, Saulo, a Polícia Militar de Meio Ambiente confirmou que o suspeito não havia sido localizado. Eu volto com você, Saulo.